...ordinária desta comissão, desta sessão legislativa, primeira do ano, né? A finalidade, que se deixe de apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir votação de proposição desta comissão. E também a presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. O ofício dos senhores Frederico Delfino, diretor de Operação Sul da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, prestando informações relativas ao requerimento 8.878, 2017, e 3.003, também de 3 de 2 de 2018, e também de Antônio Avellino Rocha de Neiva, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vá do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, prestando informações relativas ao requerimento 9.202, 2017, e de 3 de 2 de 2018, também. E também temos aqui matéria recebida e designação de rebatores. E a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como rebatores, o projeto de lei nº 4.849, 2017, deputado Emílio de Madeira, e 4.850, 2017, deputado Isauro Cavaz, 4.852, 2017, deputado Fabiano Tomentino, todos em turno único. Esse projeto de lei é nº 4.795, 2017, deputado Fabiano Tomentino, em turno único. E designa-se, assim, o deputado Emílio de Madeira, da visita ocorrida em 2025, no 10 de 2010, no município de Belo Horizonte, no Expo Minas. Esta presidência avoca para ser a rebatoria do projeto de lei, nº 3.119, 2015, no segundo turno. Passando para a ordem do dia, da segunda fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Queria agradecer também por estar aqui conosco o prefeito São Roque de Minas, nossa querida São Roque, prefeito Roldão. Projeto de lei nº 4.805, 2017, em turno único, que declara de jurididade pública, associação comunitária dos pequenos produtores rurais, em tal localidade de Engenheiro 3, concede no município de Espinosa. É do deputado Cristiano Silveira. O relator da matéria, Emílio de Madeira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Fabiano Taventino? Voto sim, presidente. Deputado Medinho Madeira? Voto sim. Eu também voto sim, aprovado. Projeto de lei também 4.812, 2017, turno único, declara de jurididade pública, associação de terra prometida, nova aviança, concede no município de Prata, do Rogério Correia. O relator da matéria, deputado Medinho Madeira, também opiniou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Como vota o deputado Emílio Madeira? Voto sim. Deputado Fabiano Taventino? Voto sim, presidente. Eu também voto sim, aprovado. Requerimento também 9.832, 2017, o único que requer que seja encaminhado ao governador de Estado, pedido de providências para celebração de convênio a fim de delegar ao município de Grão-Mongol as competências administrativas relativa à discriminação e à legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano da zona de expansão urbana do referido município, do deputado Gil Pereira, o autor. E está em votação o requerimento dos deputados que aprovam ou permaneçam como se encontram. Aprovado. E o requerimento também 10.102, 2018, turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações, concessão dos frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal, a FRIG, pelos 40 anos de sua fundação. É sede de autoria do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, em votação o requerimento. O deputado que aprova, permaneça como se encontram. Agora eu passo a palavra ao deputado Fabiano Taventino para que eu possa ver requerimento de minha autoria. Senhor presidente, requerimento 10.102, esse de baixo? 10.168, 2018, turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações da Associação de Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira, a Solivre, pela comemoração dos 10 anos da primeira extração de azeite extra virgem no Estado. Bacana, deputado Antônio Casarantes. Em votação, como vota o deputado Antônio Casarantes? Requerimento, cada um por sua vez. Aprovado o requerimento. Retorna a palavra ao presidente, deputado Antônio Casarantes. Muito obrigado, deputado Fabiano Taventino. E sobre a mesa também, aqui na redação final, os pareceres da redação final do projeto de VEM, números 4.518, 4.644, 4.647, 4.604, 4.606, 4.726, a 4.733, 2.017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Deputado, que eu aprovo e permaneço quando se encontram. Aprovado. Terceira fase também, na ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão de votação e proposição da comissão. Sobre a mesa de requerimento do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, que subscreve e requer que sejam os termos do artigo 100, do quinto, do regimento interno, que seja revisar a audiência pública, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, para debater os critérios utilizados pelo Ministério da Agricultura para a regulação da exportação de miúdos e despojos por entrepostos, bem como discutir a necessidade de modernização da legislação referente e de referência. Em votação, os senhores deputados. Deputado, que eu aprovo e permaneço quando se encontro. Que eu tenho. Aprovado. Também passarei agora ao deputado Fabiano Tometino, para que possa haver requerimento de vossa autoria. Presidente, eu tenho um requerimento de minha autoria. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência dos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada a audiência pública desta Comissão Agropecuária e Agroindústria para debater se a fiscalização da agropecuária é considerada pelo governo do Estado de Minas Gerais uma carreira típica do Estado ou se é uma atividade que pode ser terceirizada. Porque está existindo essa dúvida, seu presidente. Até por questão da remuneração do pessoal de fiscalização do IMA, e eles pediram para que nós pudéssemos fazer essa audiência pública desta Comissão para a gente tratar desse assunto. Assunto esse que já foi levantado aqui no ano passado. nós conseguimos uma melhoria, porém o governo não manteve essa melhoria. Então é hora, de novo, de a gente estar trazendo o pessoal aqui, trazer o governo, trazer o IMA, e a gente debater de que forma o IMA pode estar fazendo aquilo que é legal e que a lei tem que permitir para todo funcionário. Porém, vem essa pergunta e eu quero debater, juntamente com vossas excelências, essa questão. E a outra situação, deputado? Em votação, pode. Em votação, eu quero enviar o deputado Fabriano Tomentino. Os deputados que aprovam, o primeiro-ministro como se encontram. Ah, aprovado. Pela ordem, presidente. Outra situação, presidente, que eu quero trazer a esta comissão, chegou ontem para nós uma denúncia, e eu vou estar averiguando, mas já quero estar levantando nessa casa, que eu entendo ser muito grave, assim como vossa excelência acompanhou aquela compra de carteiras escolares superfaturadas, que o governo ia comprar carteira escolar por 210 reais, nós conseguimos abaixar o preço para 180, e não deixamos o governo comprar um pregão de 273 milhões de reais, que a propina ia ser de 50 milhões, e foi barrada por essa casa e por esse deputado, juntamente com o deputado Antônio Casarantes e o deputado João Leite, eu quero aqui, novamente, trazer uma denúncia que eu acho gravíssima, e vou averiguar, presidente, e vamos propor uma reunião também na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é a comissão onde eu faço parte. O governo está comprando câmaras fotográficas para todas as escolas de Minas Gerais, e eu vou ver qual é a quantidade certa, no valor de 4 mil reais cada câmera fotográfica. E pela internet eu andei buscando o mesmo tipo de câmera, ela não passa de 2 mil reais, 1.500, 1.800, 2.000 pela internet, senhor presidente. E quando se compra muita câmera, 10 mil, 5 mil, a tendência desse valor é ficar mais baixo, e não mais alto do que o previsto. Isso implica em quase 30 milhões de erro neste pregão. Então vamos averiguar que essa casa tem esse objetivo, fiscalizar as contas de governo. Um governo que não consegue pagar o salário, que não consegue passar o ICMS para as prefeituras, um governo que não consegue pagar o valor da saúde, que não consegue pagar o transporte escolar, que retém o IPVA, ele não pode comprar câmaras fotográficas num momento desse para ganhar propina novamente através dessa compra. Então aqui nós vamos averiguar, estou falando isso, que é essa a nossa função, deputado Antônio Casarantes, deputado Emidinho Madeira, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a fundo, e se precisar, denunciaremos na Procuradoria Geral do Estado, como fizemos com as carteiras escolares, e no Tribunal de Contas do Estado, para que realmente a gente possa ver como estão sendo compradas essas câmaras fotográficas. Que, a princípio, eu acho que isso aí a gente deveria até repensar na escola, porque a escola está precisando de outras coisas, está precisando de salário digno para o professor, está precisando de mais estrutura nos prédios, e talvez a Câmara não seria uma prioridade. Mas se o governo entende que é prioridade, eu acho que prioridade, nesse momento, é salário e pagar as prefeituras que ele deve, e não os deputados ficarem aqui mendigando emendinha parlamentar, não, ficar buscando academia e uma coisa, tudo para levar para a cidade, ser aplaudido lá na ponta, prefeito Rodão, e aí o dinheiro não chega para a vossa excelência. Então, não é bacana um deputado estar levando 100 mil reais para o senhor, e se a prefeitura está te devendo, na verdade, o governo, mais de um milhão de reais, não, dos impostos que não estão chegando até os municípios. Acho que nós tínhamos que inverter a lógica dessa casa. Nós somos legisladores, e, infelizmente, o pensamento é muito mais de executar do que legisar. Enquanto formos legisladores, nós temos que fiscalizar, e vai ser fiscalizado, deputado Antônio Casarantes, e tenho certeza que nós vamos barrar essa compra e que o governo vai ter que dar explicação. Nessa casa, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na Procuradoria do Estado e no Tribunal de Contas, se realmente o preço for fora do padrão, como foi comprovado aqui por alguns fabricantes desses materiais e que participaram do pregão. Então, vem aí mais essa denúncia, eu vou averiguar e vou fazer da melhor forma possível, dentro dos padrões da legalidade, mesmo porque a gente tem que preservar isso, sou advogado e sei da importância da legalidade de todos os atos, mas vamos investigar e, se comprovado, mais uma fraude de pregão, nós estaremos aqui para denunciar e falar que é um absurdo essa forma que o governo tem no Estado de Minas Gerais. Pague, senhor governador, as prefeituras, e vamos priorizar o que realmente tem que ser priorizado, salário e o pagamento para as prefeituras, para que os prefeitos possam arcar com aquilo que eles não estão dando conta nos municípios, que é onde nós moramos. Então, obrigado, deputado Antônio Casarantes, mais uma denúncia que nos chega às nossas mãos. Obrigado, deputado Fabiano Taventino. Vou colocar em votação o requerimento para ter uma audiência pública, discutir aí a questão da fiscalização no Estado através do IMA. Em votação o requerimento. Deputado, que aprova, permaneça quando se encontram. Aprovado. Agora eu passo a palavra à presidência, ao deputado Fabiano Taventino, para que eu possa ver alguns requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Antônio Casarantes. O deputado subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja revisada a audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater a importância do leite e seus derivados na vida humana e a sua produção no Estado de Minas Gerais no dia 1º de junho, na comemoração do Dia Internacional do Leite. Nesse dia, inclusive, o CILENG estará presente aqui na Sembéia, onde vai, inclusive, fazer aqui um trabalho de degustação, de iogurtes, de queijo. Outro ano, nós conseguimos trazer isso, foi feito lá na praça, que também foi muito bom, mas esse ano será aqui, inclusive, com concursos para as escolas, de concursos de regração e um punhado de coisas. Então, é um dos requerimentos. O outro requerimento, o deputado Fabiano Taventino também, é que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, Conar, em São Paulo, pedido de providência para verificar as irregularidades da campanha do produto Leite de Coco da marca do Bem, pertencente a Ambev, no qual são vinculados inverdades em relação ao produto e à cadeia produtiva do leite. Isso aqui, senhor prefeito, é uma facada no produtor de leite e no consumidor, porque coco não dá leite, coco dá, é o seu produto, mas o leite quem dá são animais, quem produz leite são animais ou o ser humano. E eles, a Ambev, que é uma empresa multinacional, ela criou alguns produtos à base do coco e está auto-se denominando como leite. Nós não podemos concordar, mas o pior não é isto, é que a propaganda deles, eles colocam lá a vaca e falam para dar férias para as vacas, e falando muito mal do leite de vaca. Então, é uma campanha publicitária, não só a favor do produto deles, que não é leite, e, ao mesmo tempo, fazendo, criando inverdades sobre o leite, o leite bovino. Então, é um negócio horrível. E a Ambev, vocês sabem, gente, a Ambev, o cara está aí, entre os maiores bilionários do mundo. Está na revista Forbes, entre os dez maiores do mundo. Só tem dinheiro demais, então, é muito perigoso. Agora, a propaganda que eles fazem é uma propaganda que, em um país sério, fechava até a empresa, porque é mentirosa e denigra a imagem de um produto tão bom que é o leite bovino. Então, nós queremos discutir essa questão. Outra, também, audiência pública, também, para debater o cadastramento de pequenos empreendedores no campo, como os microempreendedores individual rurais, no Estado de Minas Gerais, em especial, o que concerna aos boias frias mineiros. Este, para mim, é um dos maiores avanços que tem na atualidade, que foi, agora, o trabalhador rural, esse que pega o seu caminhão de madrugada ou o seu ônibus ou que vai da sua propriedade e vai para o outro proprietário, aquele que vem de outras partes do Estado ou de outros Estados para trabalhar em uma lavoura de cana, de café. E, a partir de agora, ele poderá ser um empresário, um microempresário. Ele vai vender o seu serviço. Então, ele pode, amanhã, vender uma semana para o Roldão, na outra semana para o Duívio, e na outra semana para o Junô, prestou o serviço, faz o recibo, recove ali os seus encargos sociais, tanto o produtor como ele também, que vai recolher R$ 60,00 por mês, e vai ter todos os direitos à aposentadoria, seguro-saúde. Então, para mim, um dos grandes avanços que tem hoje é porque vai poder tirar da ilegalidade os microempreendedores trabalhadores rurais, como já aconteceu em um monte de outras profissões. E esse é um trabalho que foi feito na época, em torno de oito anos atrás, sobre a relatoria do deputado federal, Carlos Meves, onde centenas e centenas de atividades, de profissões, foram enquadradas no MEI, no MEI Microempreendedor Individual, que hoje é um sucesso no Brasil. Mas, na época, ele tentou colocar também o trabalhador rural e não conseguiu porque teve o lobby de grandes empresas que não deixou. Mas, agora, foi uma atitude, inclusive, corajosa do presidente Temer, a pedido, inclusive, do deputado Carlos Mestre, que vai ser muito positiva porque o trabalhador não vai ficar mais na ilegalidade. E também o próprio empregador não vai ficar refém também de pessoas que falam que trabalhou e não trabalhou e, ao mesmo tempo, e vice-versa. Então, é bom para os dois lados. Também nós queremos discutir este projeto, não só no sentido de mostrar a importância dele para a sociedade, mas muito em função de divulgar para o próprio trabalhador saber que ele tem esse direito, que muitas vezes ele tem o direito e não usa o direito. Ele fica invulnerável. Então, são esses os nossos três requerimentos, senhor presidente. Então, eu espero poder aprová-los e para nós debatermos aqui nesta casa. Em votação dos requerimentos, o deputado Caprópio permaneça como se conta, aprovado. Quero aproveitar, deputado Antônio Casarantes, a oportunidade de a gente estar discutindo e comentando sobre o diamante de Minas Gerais, que é o queijo, o queijo canassa, lá do São Roque. Outro dia, eu fui lá no João Leite, ele me mostrou toda a fabricação dele de queijo, fui em outras queijarias lá também. Parabéns, viu, Rodão? Acho que nós temos um diamante na nossa mão, que é o queijo canastra, é o queijo do cerro, é o queijo que agora pode ser vendido por todo o Brasil, que antes a gente não podia, através das barreiras, por questões sanitárias. E eu quero aqui elogiar o deputado Antônio Casarantes, que foi o autor deste projeto. Então, todo projeto, ele tem que partir de alguém que entenda da situação e que vê a necessidade de ter essa condição da venda do queijo. Então, o deputado Antônio Casarantes foi o autor deste projeto. Então, parabenizo, deputado Antônio Casarantes, deputado. E eu fui, no momento, agraciado com a relatoria deste projeto. Lembro muito bem que estava entrando nesta casa, eu era vice-presidente desta comissão, eu estou sempre como presidente ou vice, porque é um meio que a gente trabalha muito e eu gosto muito de trabalhar com as questões do campo. Então, eu fico feliz de ter sido relator, estudei o queijo e agora está se fazendo novos estudos e pesquisas, inclusive para abaixar o tempo de maturação dos queijos. Que quanto mais a gente conseguir abaixar esse tempo, melhor é para o produtor de queijo. E eu tenho certeza que agora está sendo encomendada uma pesquisa feita pelo SEBRAE, que vai custar R$ 150 mil, vai ser dividido por 10 produtores a R$ 1.500 por cada produtor e essa pesquisa vai dar a real necessidade do tempo de maturação desse queijo. Porque a gente fala de cura, deputado Antônio Casarantes, que na verdade cura é a palavra, não é medicar, porque quando se fala em cura parece que o queijo está doente, não está, o queijo não está doente, cura é a forma que vai se dar carinho àquele produto que é típico nosso do estado de Minas Gerais, que é o nosso queijo. E seja o canastro real, que é uma delícia, eu fiquei até com vergonha com o Roberto Moraes, você conhece o meu assessor, ele danou com o meu queijo canastro real, eu falei, não, pode passar para o café, Roberto, que no queijo você vai quebrar o João Casas. Então, que é um queijo espetacular, uma delícia. Então, parabéns, prefeito. É dessa forma que a gente evolui as cidades. Eu tenho certeza que São Roque a cada dia vai crescer mais pela questão do queijo, que é muito bem valorizada e o turista gosta muito. No momento que eu lá estive, todas as queijarias lotadas de turistas, isso é muito bacana, é o mineiro procurando, o paulista procurando o queijo genuinamente mineiro. E hoje, pela manhã, finalizando já, deputado Antônio Casas, mas é importante destacar, escutando a Band News, eu vi falando sobre a questão agropecuária. E, em 2017, nós crescemos quase 12% da nossa produção. E a previsão desse ano, de 2018, pela safra, pelas chuvas, é de, novamente, termos um crescimento de 12%. Qual outro negócio no Brasil desse crescimento, gente? E olha que os governos não olham por nós. Se o governo tivesse um pouquinho de atenção mínima para o produtor rural, nós seríamos a maior nação desse mundo, através da agricultura e da pecuária, através do queijo, através do café, através do leite, um leite com a melhor condição de venda, na ponta que a gente não tem, o produtor hoje fica no prejuízo, o produtor de leite, mexe porque ama o que faz. Realmente tem produtor porque ama o que faz, porque senão não estava no leite, não. E a nossa agricultura e a pecuária superamos e batendo recordes a cada momento. Então, que o governo possa pensar, realmente, o que é necessário para um Estado igual o de Minas Gerais, que tem terra, tem produção, tem um pessoal que realmente trabalha com alegria, com felicidade, que é um pessoal porque a nossa produção, o nosso PIB, está na agricultura e na pecuária. Já foi as minas. Hoje, o que segura o Brasil são os gerais, que é as nossas terras e as nossas produções. Então, parabenizo ao prefeito e dizer que essa comissão, portanto, tem um papel fundamental para que, no ano de 2018, possamos discutir os temas importantes para que Minas possa estar no topo da produção, sendo que 12% vai ser, de 11% a 12%, vai ser, novamente, recorde da nossa safra. Muito obrigado, deputado Amir de Madeira. Muito obrigado, deputado Antônio Casarantes. E, dessa forma, marchando sempre adiante com as raças de cavalo mineira, nós vamos tocando essa comissão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Fabiano Taventino. Indago, senhores deputados, se mais alguma coisa ser proposta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavatura da arte. Obrigado.